Dados do CNJ apontam que hoje o Brasil já ultrapassou a marca de 900 mil presos. Isso, a nossa população carcerária beira quase um milhão de pessoas. É a terceira maior do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O nosso sistema presional vive lotado. O déficit de hoje é de mais de 900 mil vagas. Isso sem contar aproximadamente cerca de 350 mil mandados de prisão que ainda continuam aguardando cumprimento. Diminuir esses números é um desafio para o Poder Judiciário e para a sociedade, que inclusive precisa usar técnicas alternativas à prisão para que esses números diminuam. Uma delas em especial está ganhando destaque, é a justiça restaurativa. Mas como funciona esse método? E de que forma isso acaba diminuindo a necessidade de tantas prisões? É o tema desse episódio do Conexão Justiça. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Francis Silvio Rodrigues, esse é o Conexão Justiça. Lembrando que o nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nosso tema de hoje é Justiça Restaurativa, como funciona na prática. Como isso vem sendo utilizado aqui no nosso estado e também pelo Brasil afora. Para falar sobre isso, nós temos como convidado o doutor Alexandre Takashima, que está lá em Laje, né, doutor, conversando com a gente através do link. A Mônica também, Mônica Mumi, que faz parte aí do Laboratório de Convivências de São Paulo. E aqui presencialmente nós temos a Danúbia Rocha Vieira, que é assistente social aqui do Tribunal e faz parte aqui do Comitê de Gestão Institucional da Justiça Restaurativa aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a Roseli Maria Duarte, que é assistente social, né, Roseli? E também é instrutora e facilitadora de justiça restaurativa no Instituto Laços aqui de Florianópolis. Vai ser uma conversa, mas eu vou meio que já direcionar a primeira pergunta para a Danúbia. Para a gente poder entender, já começar a entender o que é a justiça restaurativa e como funciona. Esse nome é muito sugestivo, justiça restaurativa. O que se restaura no caso? Como funciona? Eu acho que a justiça restaurativa olha para as relações, né, enquanto no sistema tradicional de justiça, a gente quando tem um conflito, um crime acontecendo, a gente aciona o poder judiciário e o juiz vai estabelecer dolo, culpa e uma pena. Quando a gente fala de justiça restaurativa, o olhar é outro. A gente vai olhar pelas relações que se deram. A gente vai olhar para a vítima, para o ofensor e tentar trabalhar o que aconteceu entre eles. Isso a partir de um foco diferenciado. A gente olha, passa a olhar para o que de fato aconteceu, para o fato, para quem foi ofendido. A vítima aí, ela assume um papel diferente do que na justiça tradicional. Ela passa a ser meio que o foco desse olhar. A gente olha para o que foi, o que essa pessoa sofreu de dano e a necessidade correspondente que foi criada. E a partir disso, como a gente pode atender essa necessidade? E quem tem a responsabilidade de atender? Então, a gente deixa de olhar para o ofensor e a pena e a gente passa, então, a olhar para a vítima e para a necessidade criada. Eu acho que essa é a grande diferença do sistema tradicional. A gente passa a transformar e restabelecer e estabelecer relações diferentes, formas de se relacionar diferenciadas. Vou aproveitar a tua resposta e pedir para o doutor Alexandre Takashima, primeiro, ver se ele está nos ouvindo bem, como é que está a nossa comunicação aqui através do link, mas para ele complementar. Doutor, a justiça restaurativa seria deixar um pouco de lado aquela noção tradicional do crime e castigo que a justiça comum há muito tempo trabalha? Como é que o senhor usa isso na prática? Como é que o senhor vê, o senhor usa aí na vara de laje, na primeira vara criminal? Como é que é o trabalho de vocês e como é que é a lógica que é usada no trabalho de vocês? Francis, exatamente, eu acho que você toca num ponto importante, justamente, não é tão somente a busca da punição. Eu acho que a justiça restaurativa traz um valor muito importante da questão da autorresponsabilização em relação à prática do dano e também um papel diferenciado em relação à vítima e à participação da comunidade. A vítima, ela deixa de ser tão somente uma depoente em relação ao como é no tradicional processo criminal e ela começa a expor realmente as suas necessidades, os danos e o que seria necessário para a reparação desses danos. Então, traz novos valores em relação ao conflito. É uma possibilidade de transformação muito mais profunda em relação aos danos causados, às necessidades da vítima e à autorresponsabilização e, principalmente, com a participação do coletivo e da comunidade. Não é uma justiça restaurativa do Poder Judiciário. Na verdade, o Judiciário participa do movimento da justiça restaurativa. Certo. O senhor trabalha na vara criminal. O foco, hoje, que o senhor usa a metodologia da justiça restaurativa, é qual? É na violência doméstica? E como é que isso funciona na prática? Isso. Estamos utilizando... Nós temos um núcleo de justiça restaurativa aqui em Lages. Estamos atuando em algumas áreas, principalmente na educação estadual, educação municipal, socioeducativo. E aqui, na segunda vara criminal, nós utilizamos principalmente nas demandas de violência doméstica. Eventualmente, a comunidade tem enviado alguns conflitos relacionados a direitos de vizinhança, conflitos dentro da universidade, que tem chegado aqui no núcleo e temos participado. Mas o foco das demandas aqui da segunda vara criminal, nós estamos utilizando na questão dos grupos reflexivos. Atualmente, são 30 homens que já foram atendidos ou estão sendo atendidos em relação a grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica. desses 30 homens, somente tivemos um caso de reincidência até este momento. E estamos iniciando o projeto também. Agora foram selecionados quatro casos para conflitos, fazer uns círculos de conflitos. tentar realmente transformar as relações desses casais que ainda estão, de alguma forma, tendo vínculos relacionais, ou em razão dos filhos, ou ainda mantendo o casamento ou a união estável. Então, a nossa perspectiva é justamente trabalhar numa perspectiva de atendimento dos homens autores de violência, das vítimas e também da transformação de conflitos. E percebe-se, então, que há um reflexo nisso? O doutor falou que a reincidência foi de 30 casos, só um? Isso. Atualmente, dos 30 homens que foram atendidos e estão sendo atendidos, só tivemos um caso de reiteração. Ele praticou novamente um descumprimento de medida só protetiva. Mas eu posso lhe afirmar que o posicionamento dele foi até diferente. apesar de ele ter praticado novamente um delito, ele, desde o momento que chegou na delegacia e quando respondeu a todo o processo, ele se autoresponsabilidou. Ele se autoresponsabilidou. Que já tinha essa consciência, já tinha esse trabalho de identificar a atitude dele como uma atitude perigosa. Ou seja, é, na verdade, um conhecimento também para a vítima, mas também para o agressor. E isso acaba refletindo, porque provavelmente isso acaba, futuramente, iria acabar resultando em uma condenação. Eu acho que ele tem a oportunidade de refletir sobre as próprias ações e as consequências das suas ações. Eu acho que essa é a grande questão da justiça restaurativa. Enquanto na justiça tradicional não necessariamente isso acontece, a pessoa é penalizada. Ela recebe uma pena por ter cometido algum ato. E na justiça restaurativa, o foco central é a reflexão sobre o próprio ato. Falando nisso, Roseli, eu ia aproveitar para te perguntar. Você trabalha como instrutora, você é assistente social e faz cursos para promover agentes a trabalharem com a justiça restaurativa. Nesse curso, como é que vocês capacitam? E até eu quero saber como é que funciona a lógica. Como é que eu trabalho? A pessoa que vai ser instruída, como é que ela vai... Como é que a metodologia para poder implantar a justiça restaurativa? Certo. Então, Francis, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria só de pontuar algo que a Danube e o doutor já sinalizaram. Em relação à sua pergunta sobre a justiça restaurativa restaurar. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão no Instituto Howard Zerr. O Howard Zerr é considerado o avô da justiça restaurativa. E ele diz que o restaurar, embora ele dê essa ideia de restauração, ele não se propõe a você... A restauração é como se você pudesse voltar atrás e restaurar algo que já existia. Mas ele diz que, inclusive, isso é uma problemática desse nome. Que, na verdade, a ideia é de transformação. Então, eu só queria trazer esse conceito, que, embora o nome realmente ele suscinta isso, a ideia é que, a partir das experiências das práticas restaurativas, a pessoa passa por uma transformação mesmo, um olhar diferente. Ela muda, troca as lentes, conforme o livro já diz, o título do livro dele. Que é como o doutor Takashima falou. Ele até foi reincidente, mas ele já tinha uma consciência maior da situação dele. Isso, houve a responsabilização, que foi o que o doutor falou. A autorresponsabilização. Isso, é que a responsabilização é diferente de responsabilizar. Então, a justiça não vai responsabilizar por aquilo. O doutor não vai responsabilizar por aquilo. Ele se responsabilizou. A responsabilização é a parte dele. Por isso essa autorresponsabilização. E é esse, realmente, o processo que a justiça restaurativa pretende, que é a transformação. A partir do momento que ele toma consciência daquilo que ele causou, gerou, na segunda vez, ele já se responsabilizou por aquilo. Não, eu reconheço aquilo que é a minha parte nessa situação. Ele autorresponsabilizou. Então, isso é diferente de ele simplesmente ser responsabilizado por aquilo, por um terceiro. Não é o poder judiciário que vai, como a gente falou, você vai receber um castigo pela tua conduta. Isso, na verdade, vai existir do poder judiciário, mas o que o poder judiciário não alcança é essa transformação a partir do momento que ele tem experiência com a prática restaurativa. Porque o poder judiciário, ele vai, ele quer saber as leis que foram infringidas e ele quer aplicar uma pena a partir daquilo que a lei diz, né? E a partir do ato que foi gerado. Mas a justiça restaurativa, ela entra como um complementar, como um espaço para que ele consiga, a partir daquele espaço, conversar, se possível, a gente também pode trazer essa vítima, claro que com todo cuidado, né? De acordo com as práticas, que daí nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas, assim, a partir da experiência de ele poder ouvir, por exemplo, os impactos que ele gerou com aquele ato na outra pessoa, ele começa a pensar, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas a minha ideia não era essa. Então, gera uma reflexão e ele acaba transformando isso nas ações dele. Então, esse é o impacto. A justiça restaurativa, ela vem como complementar, dentro do sistema judiciário, como complementar a isso, a proporcionar um espaço de reflexão. Antes de a gente começar a gravação, a gente estava conversando com a Mônica, a Mônica que é diretora do Laboratório de Convivências lá em São Paulo, se a justiça restaurativa poderia ser utilizada também fora o ambiente judicial, né? Ela é, basicamente, utilizada fora do ambiente judicial, é uma questão antes até do processo. Mas a Mônica estava dizendo que também tem experiências lá relacionadas a empresas privadas. É isso, Mônica? Oi, Francis. Oi, todo mundo. Acho que uma ideia de justiça restaurativa que me inspira a seguir nesse caminho é de que a justiça não é de uma instituição. Ela é um valor. Ela é um valor humano. Então, onde tem pessoas convivendo, há a busca por essa experiência de justiça. E a experiência, ela é viva. É muito difícil quando a gente está numa relação e por alguma razão, subjetivo a objetivo, a gente identifica um processo de conflito, de confronto, que a injustiça se instaura na minha emoção. Não sei, acho que todo mundo já passou por uma experiência de estar dialogando com alguém, escutando algo que não é agradável, que machuca, e aquela relação criar uma lacuna, um afastamento, a necessidade de eu ficar longe daquela pessoa. Porque a dor que se instaura nessa comunicação acaba levando a gente para lugares muito desafiadores. E, às vezes, isso se resolve porque a gente compreende, a gente volta a se falar, mas, às vezes, isso vai criando uma exaustão e isso vai se repetindo e aí a gente localiza pessoas entre vítimas e ofensoras. E para de compreender que existe uma complexidade na convivência. Isso se dá em todos os lugares, inclusive nas empresas. No espaço do trabalho, a lógica competitiva, às vezes, traz desafios adicionais à convivência. Então, se eu pego o valor de justiça que é de todos os seres humanos e que, muitas vezes, não nos foi ensinado esse valor na prática e a gente acabou localizando e delegando a uma terceira pessoa que está na instituição de justiça para resolver essa questão de como é que eu lido com meus desencontros, se eu não aprendo sobre isso, quando eu estou no meu espaço de trabalho, se existe um conflito, eu vou entender que uma terceira pessoa vai trazer uma solução. E aí, dentro da empresa, a gente, e aí isso acontece na escola, isso acontece na família, isso acontece na comunidade, a gente vai buscando os mesmos modelos do nosso imaginário, que é um juiz ou uma juíza me dizendo o que eu preciso fazer, né, e aí, entre aspas, né, alguém que me diz como é que eu faço para lidar com aquilo que aconteceu que é injusto, que na minha emoção eu decodifico como injusto, e aí eu me desconecto. Então, a ideia de justiça, ela precisa estar dentro da empresa e ela precisa estar dentro da minha casa, e a ideia de justiça se constrói no diálogo, porque o que é justo para mim pode não ser para você, Frances, e a gente vai ficar interminavelmente nessa dinâmica de provar para outra pessoa que aquilo que eu sinto é mais coerente do que aquilo que você sente. Então, quando a empresa diz, vamos lá construir um ambiente dialógico, ela está dizendo, vamos lá aprender a se relacionar e sair de um aspecto de imposição, de ganha, quem ganha e quem perde, para uma lógica de vamos co-construir essa relação. e aí eu gosto muito da ideia de pensar a justiça irmã da liberdade, que quando você começa sua fala dizendo do encarceramento no país, a gente precisa pensar a justiça a partir das violências estruturais que concebem a minha ideia de convivência. Então, sim, quando o doutor Takashima traz o exemplo de que dos 30 homens Zoom reincide, inclusive, se compreende por que que reincide, o que a gente está falando é ir na fonte de onde as violências nascem, para que a gente possa refletir sobre elas. Isso é responsabilidade, individual e coletiva. Na minha opinião, não se faz justiça impondo a vingança porque eu sinto dor. e muitas vezes a gente pensa a justiça como uma prática de vingança. Isso não é só no judiciário, isso é em todo espaço. Todas as relações, tanto na empresa, quanto na vida privada, na vida pública. E aí eu volto para o doutor Takashima porque ele é um juiz de direito e a gente, de maneira tradicional, o poder judiciário ele é o terceirizado na questão da pena. Ou seja, há um conflito na sociedade, vítima, agressor e o terceiro é que vai dizer como essa relação vai ser tomada, qual é a pena, qual é a conduta. Doutor Takashima, hoje o senhor tem experiência e é o apoiador da justiça restaurativa. Foi sempre assim ou no começo o senhor ainda defendia mais a ideia tradicional da aplicação do direito de como a justiça deve ser como terceirizada, como alguém que vai lá aplicar a pena de maneira legal independente da vontade das partes. Como é que foi a sua evolução com a justiça restaurativa? Boa pergunta, Francis. Como foi apontado pela tua pergunta, na verdade, eu nunca assim, não nasci restaurativo. na verdade, eu fui construído dentro de uma cultura muito violenta, em que a questão da violência era naturalizada como uma forma de transformação de conflitos, de resolução de conflitos. O meu primeiro contato com a justiça restaurativa foi num conhecimento teórico, pessoas do meu convívio muito próximas e importantes para mim me apresentaram à justiça restaurativa e daí a partir de 2011, na verdade, 2009, o colega Alexandre Moraes da Rosa em Joinville começou a desenvolver um projeto piloto na infância e juventude através de uma parceria com o professor Vesula e depois em 2011 com a colega Brigitte na vara da infância e juventude da capital e confesso que, apesar de simpatizar com a ideia, naquele momento não fez sentido para mim a questão da justiça restaurativa. Foi a partir de 2015 quando também tive a oportunidade de conhecer a professora Mônica Mumi, a experiência de São Paulo, Tatuí, Caxias do Sul, que realmente me ressignificou a ideia da justiça restaurativa. Eu precisei do meu tempo de amadurecimento em relação à compreensão da justiça restaurativa. No primeiro momento, Francis, eu estava achando que era só uma nova metodologia em relação à transformação de conflitos e depois em 2015 é que teve uma virada de chave que eu compreendi que era uma questão de valores como a professora Mônica apontou uma nova filosofia inclusive de compreensão institucional. Se eu quero realmente acreditar que a justiça restaurativa tem os seus pilares em valores e princípios, não faz sentido eu ficar engessado na questão tão somente da aplicação da lei. Então, é um resgate para mim na questão da valorização das relações, mas de forma alguma acho que ela seja incompatível com a justiça tradicional, nesse caso chamando o poder judiciário como justiça tradicional. É no sentido de que, como eu falei naquele caso, a questão da autorresponsabilização, quem trabalha no sistema de justiça criminal vai talvez ter essa mesma experiência que eu. Quantas pessoas em sala de audiência confessam o seu crime? Nossa, aqui em Larges, na segunda vara criminal, o índice é muito baixo. Na verdade, a questão da justiça criminal é um avanço dentro da nossa história da humanidade. E o que eu vejo é que a justiça restaurativa também é um avanço, um resgate em relação a algumas formas de transformação de conflito, mas principalmente essa ideia de que nós estamos talvez facilitando a possibilidade de que o autor do dano e a vítima, junto com a nossa participação, nesse sentido, a nossa participação comunitária, possa possibilitar que eles efetivamente descobram quais são as melhores formas de transformar os seus conflitos. Certo. E que realmente a vítima é que tem o papel chave de dizer, olha, a minha necessidade neste momento é esta. Não há pena. Hoje, o doutor usa na situação de violência doméstica, mas também é usado na questão da infância. Vamos fazer uma visão, assim, como é que funciona na prática? Só para quem está em casa também entender que não está habituado com o sistema, como é que funciona? Imaginar, como é que funciona? Chega um caso, uma situação, como é que isso é abordado? Como é que os operadores tratam isso? Existe uma questão de um ciclo de paz, não é isso? É o nome correto? Não sei. Como é que é feito isso na prática? Como é que é se dada essa justiça restaurativa? Quer contar? Posso falar. Então, vou falar a partir da minha experiência como estagiária na vara da infância no Núcleo de Justiça Restaurativa, lá com a doutora Brigitte. Estive lá de 2000, salvo engano, de 2015 a 2019. O processo, quando ele vira um processo, ele pode ser antes ou depois, mas já vamos partir do princípio de que ele está já na vara da infância. Então, tanto a juíza quanto o promotor de justiça, eles podem acessar o Núcleo de Justiça Restaurativa, mas o que normalmente acontecia era que a juíza mandava para nós no Núcleo de Justiça Restaurativa e, enquanto isso, o processo ficava suspenso. Deixa eu só acrescentar um ponto. Existe ali na vara da infância um hall de atos infracionais e esse hall foi acordado entre juíza e promotor e os atos infracionais que se encaixam naquele hall, eles podem ser encaminhados diretamente para o Núcleo. Isso, exatamente. Então, já acontece esse encaminhamento a partir desse direcionamento, já esse acordo inicial de que seriam esses os atos infracionais. Os tipos de atos infracionais que estariam dentro dessa, que poderiam entrar dentro da proposta. Então, a gente faz o convite via telefone para que a pessoa venha até o Núcleo, a gente explica o serviço, faz um primeiro atendimento e a partir do, porque uma das coisas principais da justiça restaurativa, um dos princípios é a voluntariedade. Então, a partir do desejo, não é nada forçado, inclusive, isso no primeiro atendimento fica muito claro de que isso não vai ter nenhum reflexo no processo tradicional que está suspenso naquele momento. não é um benefício. Não é um benefício. Embora possa vir beneficiar. Beneficiar. Mas a gente deixa claro que não é o objetivo da justiça restaurativa trazer benefício, e sim um espaço para que eles possam dialogar sobre aquilo. Então, quando tem a vítima, a gente também propõe isso para a vítima, a gente faz encontros separados, a gente trabalha, vê qual que é a metodologia. Ali na vara da infância, nós trabalhávamos com a mediação transformativa e o círculo de construção de paz. Então, dependendo do caso e também das partes, a gente trabalhava ou um ou outro. E também, havendo o aceite deles, a vontade de participar, primeiramente, no círculo, a gente faz um pré-círculo com ambas as partes, onde a gente vai, essa pessoa também é convidada a trazer, vem um responsável e vem uma outra pessoa da comunidade, a gente pode trazer isso durante o círculo em si, os pré-círculos, a gente traz os responsáveis, de cada parte. E no círculo em si, a gente traz a comunidade, como o doutor falou, a comunidade, ela vem para participar da construção dessa reparação de dano que vai vir deles. Então, não somos nós que vamos dizer, olha, você precisa fazer isso, para reparar isso. Não, a partir desse diálogo que a gente propõe, eles mesmos vão construir um acordo, que seria, para reparar aquela situação. Então, quando você fala comunidade, se é um caso envolvendo um adolescente ou uma criança e a situação aconteceu em uma escola, por exemplo, os professores participam? Os professores podem participar, quem vai indicar são as próprias partes ou a gente também pode ver, por exemplo, é um caso que envolveu uma pessoa específica ou vamos supor, teve uma situação em que veio como lesão corporal, mas durante o atendimento a gente percebeu que existiu uma questão de violência doméstica. Não foi a forma como o processo veio para nós, porque senão nem se enquadraria, mas eram dois adolescentes e tinham casos de violência doméstica. Então, nós trabalhamos, esse caso em si não teve círculo, porque a vítima não quis, mas a gente trabalhou, mas para ela nós fizemos sim um círculo de empoderamento, trouxemos o creme e a família e foi muito potente porque nós acionamos a rede lá, inclusive esse círculo foi feito no território dela, não foi feito dentro do espaço do judiciário, que foi algo muito bacana porque eles têm, fica uma ideia de exposição, né, da vítima, mas nós articulamos com a rede, fizemos lá no CRAS do município onde ela morava, ali mesmo, no próprio círculo que foi de empoderamento, ela pôde falar sobre os desejos para o futuro e uma das coisas que ela queria era fazer cursos e precisaria de acesso, por exemplo, ao Vale Transporte, então a técnica já fez o cadastro para que ela recebesse o Vale Transporte, então a rede, ela tem esse alcance do apoio, porque quando acabar o círculo, a vida dela vai seguir de que forma? Então ela acaba acessando algumas redes, a gente tem como proporcionar isso, né? Então são várias, são várias sessões, várias reuniões, isso não há um limite, assim, na verdade, quando o círculo, ele acaba e termina nele mesmo, mas ele pode dali gerar outros, né? Mas ele, a partir dali, sem a gente, daí do núcleo, eles seguiram com o encaminhamento via rede. E como é que fica o processo, a parte judicial, fica suspenso? Fica suspenso enquanto a gente está no procedimento restaurativo, a partir do momento que a gente termina, no caso do adolescente, do rapaz, nós trabalhamos com mediação, nós trabalhamos a questão da relação dele, familiar ali, trouxemos tudo isso, nós trabalhamos com mediação e ela foi um círculo. A partir do momento que cessou os trabalhos, nós informamos para o gabinete o trabalho que a gente realizou, qual foi a metodologia utilizada, se houve a participação ou não, e informamos para a juíza, daí ela decide ali junto com o promotor o desfecho daquilo, que pode resultar em arquivamento, pode resultar em suspensão, mas também pode resultar na continuidade. Isso quem avalia são eles. Doutor Takashima, como é o procedimento aí na vara criminal do senhor? A questão penal fica suspensa enquanto há esse tratamento pela justiça restaurativa? Como é que é o procedimento adotado aí na prática de vocês? Aqui, Francis, nós adotamos um outro fluxo. A vara da capital da Infância e Juventude e a justiça restaurativa está dentro da tramitação do processo. Aqui, em Lages, nós fizemos um fluxo paralelo. Na verdade, a ação penal, a medida protetiva, ela continua andando enquanto que a justiça restaurativa, as práticas restaurativas têm o seu tempo próprio. Mas o que aqui já foi pactuado entre a segunda vara criminal e a décima promotoria de justiça, aqui de Lages, que é responsável pela violência doméstica, é que a participação desses homens na questão da justiça restaurativa serve como uma tenor de genérica. Eventualmente, numa eventual sentença condenatória, a participação dele no projeto, eu não sou informado de nada, é respeitado todo o sigilo em relação à prática restaurativa. O que a equipe simplesmente me informa é que ele fez parte do projeto, do programa e aderiu. Isso pode ser considerado na dosimetria, doutor, é isso? Se houver uma condenação? Perfeito, Francis, eu aplico o artigo 68 do Código Penal como uma tenor genérica. e também alguns casos foram via encaminhamento como cumprimento de pena. Ele praticou, digamos, uma contravenção de vias de fato, nós tivemos esse caso, e quando ele chegou na sentença, na audiência de instrução de julgamento, ele se autorresponsabilizou, e daí, diante dessa autorresponsabilização, eu convidei ele e também o defensor, olha, como pena, ele tem que cumprir aqui alguns alguns dias, alguns meses em relação à pena, podemos fazer a participação dele no programa como forma de cumprimento de pena, daí eles pediram um tempo para pensar, eu fiz a apresentação do nosso projeto, e depois eles deram a devolutiva que terem o interesse de cumprir a pena como forma de participação do projeto. É como o doutor falou antes, que numa audiência normal, dificilmente o agressor, ele iria se autorresponsabilizar, iria até assumir e consequentemente tem o benefício ali de assumir a culpa, mas a participação na justiça restaurativa, ele já vem com uma outra visão para a audiência, é isso, Tom? Sim, e na prática ele teria que cumprir 15 dias, a condenação dele, vias de fato, foi de 15 dias, e ele está nos auxiliando até hoje, desde 2019 até 2022, ele faz parte do nosso projeto e vai, é um dos possíveis homens que nós queremos transformar em facilitador, inclusive da justiça restaurativa, até hoje ele, ele se identificou com o projeto e nos auxilia na questão do diálogo com os homens autores de violência doméstica. Me parece que a justiça restaurativa, ela não vincula o poder judiciário, o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que ela é vítima, mesmo participando da justiça restaurativa, ela pode dar continuidade a um processo penal, são coisas independentes, ou automaticamente, se eu estou participando aqui do ciclo de paz, eu não quero ser ressarcido do bem, obrigatoriamente vincula ou não, ou as duas coisas podem andar paralelo. Eu abro mão da justiça comum quando eu estou tratando de justiça restaurativa? Não, Francis, na verdade, assim, cada caso, na verdade, nós vamos construir os resultados. Nessa construção entre as necessidades da vítima e também as necessidades do autor, dos danos também são contemplados. Mas a ideia é principalmente assim, inclusive, nessa construção das transformações, nós chamamos de pós-círculos. Terminados os círculos, dos combinados, nós temos essa necessidade de acompanhar e eventualmente fazer algumas modulações. Olha, neste momento eu não estou conseguindo ressarcir da forma que eu tinha previsto, de que forma nós podemos transformar, mas a efetividade é um dos valores que nós aqui em Lages estamos buscando. não basta nós fazermos os pactuados, nós temos que efetivamente ter os resultados na prática e nisso é essa questão da construção. O judiciário na justiça tradicional, dentro do código, dos nossos códigos, aplicada a sentença, na verdade, nós exaurimos a nossa participação. se efetivamente vai ter algum resultado para aquela vítima, nós não temos essa garantia. E a justiça restaurativa tem esse cuidado. Na verdade, nós vamos, de uma forma artesanal, acompanhar esse caso até efetivamente os combinados serem finalizados. E isso não quer dizer abrir mão de qualquer direito em relação à justiça tradicional, ressarcimento, direito penal. Eu só queria complementar que uma vez que o processo está no judiciário, ele vai ter que trazer aquela resposta porque ele foi acessado à justiça. Então, de alguma forma, vai ter que tramitar para uma decisão. Mas ele, além disso, tem esse espaço para trabalhar a justiça restaurativa e trabalhar o reflexo de tudo isso, do ato que ele cometeu. Desculpa. Mas, por exemplo, em uma escola, digamos que tem uma briga de alunos ou de vizinhos, se eles tiverem acesso, se existir por ali um núcleo onde eles possam acessar isso pré um registro de boletim de ocorrência, por exemplo, aí sim ele pode depois tomar a decisão. Não, eu vou registrar o boletim de ocorrência ou eu não vou a partir da experiência que ele teve se ele vai seguir em frente ou não. Por isso, a importância de nós trabalharmos isso à justiça restaurativa na comunidade, de nós trabalharmos, por exemplo, a justiça restaurativa, núcleo de justiça restaurativa dentro das escolas, que a SES possa ter isso, a Secretaria da Educação, ela possa ter esse olhar também, porque a justiça restaurativa tem esse alcance em qualquer ambiente, onde tem pessoas, relações, ela cabe. Eu vou fazer uma pergunta para a Mônica, que ela tem 16 anos de experiência também na justiça restaurativa, assim como vocês. Hoje, e também estendo ela para o doutor Takashima, para vocês aqui também, a gente tem uma situação muito grave. Claro, a justiça restaurativa parece-me que ela tem um reflexo imediato, mas também a médio e longo prazo nos casos que futuramente poderiam vir a ser, resultar em condenação e a prisão, efetivamente. Falando em prisão, hoje a gente, segundo o próprio STF, falou, na DPF, eu não tenho um número aqui agora, mas o nosso sistema prisional ele vive em um estado inconstitucional, porque prisões superlotadas, bom, um caso que todo mundo já sabe muito bem. E a maioria dos presos, não a maioria, mas uma grande parcela, vem do tráfico de drogas. Eu pergunto, hoje nós temos um exemplo na vara de violência doméstica, relacionada à vara penal violência doméstica, vara da infância, mas a gente pode aplicar também em casos de tráfico de drogas a justiça restaurativa? Mônica, em São Paulo já tem alguma experiência nesse sentido? No combate ou nos casos de tráfico? Se não tem, como seria aplicado isso? Bracis, a gente começa no Brasil uma experiência no contorno institucional, tá? O que é importante reconhecer é que a justiça restaurativa no relato de muitas pessoas vem antes dessa experiência institucional. Ela nasce na comunidade. Quando você começa a escutar as histórias e as pesquisas feitas para que a gente possa desenvolver o procedimento, que é uma parte da filosofia, não adianta eu pensar na técnica se eu não penso, se eu não penso nessa convivência e nessa cultura que vai construindo valores e determinando o que é crime, o que não é crime, o que se prende, o que não se prende, enfim. Quando eu penso sobre isso, qualquer procedimento, qualquer situação pode ser feita à justiça restaurativa. Quando a gente, então, começa oficialmente, em São Paulo, por exemplo, onde eu estava desde o início da implementação, se fez uma parceria entre a educação e a vara da infância e juventude para entender como é que a gente poderia se relacionar com os atos infracionais de outra maneira. nesse momento, muitos casos estavam relacionados ao uso de drogas. A gente, num primeiro momento, não desenvolvia o procedimento nesses casos porque se precisava compreender qual era a validade do procedimento. Eu acho que o grande desafio da justiça restaurativa no início era entender como aplicar sem que as pessoas perdessem a garantia de direitos. Como se a gente fizesse alguma coisa, era como fazer algo que mantivesse a segurança dessa construção histórica dos direitos adquiridos, tanto para as vítimas como para ofensores e ofensores. mas na sequência quando a gente entendeu que lidar com o procedimento com as situações conflituosas e os atos infracionais de menor potencial ofensivo tinha a sua validade no procedimento restaurativo, ou seja, a gente mantinha a proteção das pessoas envolvidas, a proteção em termos legais, mas também em termos subjetivos, a gente começou a trabalhar com o uso de drogas e o uso das drogas vai abrindo uma discussão sobre a questão de uma violência estrutural, o tráfico de drogas nos relatórios internacionais dizem de que a gente vive num país de poucas oportunidades, isso é uma leitura que se pode fazer sobre a questão do tráfico de drogas. Quando você entra nos dados sobre os encarceramentos, a gente está falando de quase 70% de pessoas encarceradas numa faixa etária de 18 a 24 anos, uma população negra de homens que estão presos por tráfico de drogas. A justiça restaurativa, na minha opinião, tem que pensar essa história coletiva. Essa é a força da justiça restaurativa para mim, não eu fazer vários círculos com as pessoas sentadas porque elas traficaram, mas é entender a nossa corresponsabilidade social, que num país com dimensões como o nosso, ser o sétimo país mais injusto do mundo, com poucas oportunidades para esses adolescentes, e aí a gente dizer poxa, mas essa pessoa traficou, vamos ouvir a história do porquê que essa pessoa traficou? Desde que idade essa pessoa está traficando? Se eu estivesse nessa mesma situação, eu faria tráfico de drogas para levar comida para dentro da minha casa? E nessa hora, existe uma grande confusão, quer dizer, você está passando a mão na cabeça dessa pessoa, não, eu não estou passando a mão na cabeça da pessoa, eu estou me responsabilizando como sociedade para pensar o que é o valor de justiça na construção social, para que todas as pessoas tenham oportunidade de ter mercado de trabalho, formação na escola, e entender o que significa a dignidade humana. Então, nesse lugar, a gente tem que olhar para as violências estruturais, o tráfico de drogas, nos estudos feitos por muitas pessoas em diferentes áreas, o tráfico de drogas, uma das coisas é a injustiça social. Então, se a gente quer falar de justiça, a gente precisa olhar para essa vertente, uma vertente que é coletiva, e uma vertente que escolhe muitas vezes o poder sobre o outro, a subjugação, e a questão que coloca a menosvalia e a maisvalia da dignidade humana. Porque, para mim, justiça restaurativa fala de acesso a direitos fundamentais. Certo. Então, nessa perspectiva, a gente tem procedimentos, mas eu acho que a gente está falando de ampliar a nossa visão para que a gente possa desenvolver um trabalho que realmente traga uma mudança social. do doutor Takashima, nosso juiz de direito, na vara criminal, quer complementar aí, só para a gente finalizar? Retomando a questão da justiça restaurativa e o tráfico, eu não vejo a justiça restaurativa como uma panaceia, mas eu vejo que nós trazemos a humanização dos participantes desse procedimento, dessa nova filosofia, desse novo olhar. esse caso envolvendo o acolhimento do maciço do Morro da Cruz, diante do uso de entorpecentes por parte de alguns dos adolescentes que estavam acolhidos, a coordenadora e o padre resolveram chamar o traficante para tomar um café ali na unidade. E daí apresentaram todo o acolhimento, qual era a proposta do trabalho, explicaram que eles acolhiam crianças e adolescentes que tinham seus direitos violados em suas residências e por alguma razão estavam naquele acolhimento. E fizeram um pedido para o traficante, olha, nós estamos trabalhando com eles no desenvolvimento dos seus sonhos, dos seus projetos e estamos tentando trabalhar essa questão do uso dos entorpecentes. Gostaríamos de ver se o senhor poderia colaborar com a gente e não vender mais entorpecentes para esses jovens aqui do acolhimento. Daí o traficante não respondeu e disse não, eu vou pensar. Uma semana depois o traficante chega com um dos adolescentes ali do acolhimento e fala para a coordenadora olha, fica de olho nesse rapaz, ele tentou comprar maconha ali no ponto de droga. O que esse exemplo me traz é que não adianta colocar essas pessoas numa única categoria. Ah, ele é traficante. Não, ele é pai, ele é filho, ele é membro da comunidade e sim ele tem a possibilidade de contribuir e reduzir esses conflitos. Então, a justiça restaurativa me traz essa humanização das pessoas que estão participando do processo. Ele não é socialmente aquela pessoa que praticou aquele fato. Não, ele é um ser humano complexo e completo. É nesse sentido que a justiça restaurativa me traz essa possibilidade de conhecer profundamente todas as pessoas que estão participando. Desde esse autor dos fatos, esse traficante, a comunidade, os usuários, enfim, é um novo olhar, como a professora Mônica colocou, a responsabilização do coletivo em relação a por que que existe essa questão do tráfico dentro da nossa comunidade. Quem são essas pessoas que estão praticando o tráfico e de que forma nós podemos nos autorresponsabilizar sim em relação ao tráfico. Excelente exemplo, excelente exemplo, doutor. Muito obrigado. Me parece que a justiça restaurativa tira um pouco, claro, do protagonismo dos operadores do direito, mas acaba deixando muito para vocês nesse centro social. Trabalho é intenso para vocês. Gente, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite e pela aula que vocês nos deram. Espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Ok? Você também, se gostou do nosso assunto, pode compartilhar e se inscrever aí no canal do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e até assinar o, ativar o sininho das notificações para ser informado do nosso próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho